Aqui vamos dar uma filmada, uma lembrança, uma recordação Nosso amigo Bastião, que é o vô do Adairzinho Adairzinho, Adairzinho olha aqui Adairzinho, Adairzinho Adairzinho, olha o vô O vô Bastião do Adairzinho É, o vô É o vô O que ele tá achando do guri? Tá grandão Seis anos, meia dúzia de anos Tá gostando do vô, Adairzinho? Acho que ele tá com sono ainda O Francisco que tá com o Vitor Matheus, filho de Deus Vitor Matheus, filho de Deus Tá grande né, piazão Tá grande, como é que tá o Panambi? Tá tudo bom lá Tá beleza, por hoje Vai lá um dia lá em casa né, Vitor Vai, fala pro teu pai lá, senão tem que puxar a orelha dele Mordessa, nós vai Mordessa, nós vai Adairzinho, dá um abraço no vô Pra nós encerrar a gravação É a cabeça rapaz É o Goiás Dá um tchauzinho Aê, o Francisco também Tchau Francisco Obrigado Valeu Bastião Valeu 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 Valeu